Você não está apaixonada, Carla? Fala, apaixonada, né? A gente entra na educação e é uma coisa incrível. A minha vida é toda voltada para a educação. Toda. Eu não sei como é. E as pessoas, quando vão entrando na educação, que a gente vai se envolvendo, a gente não sabe, né? Porque o diretor é o último a sair, ele já está em casa pensando no dia seguinte. Você tem que ser a ministra da cultura. Eu estava pensando nisso agora, ministra da educação. Não posso. Deus não me chamou para ser ministra da educação, não. Então, ser a conselheira lá e colocar o método lá dentro. Mas muito bom, muito bom. É uma solução, porque eu, ao mesmo tempo que você está falando, estou com a cabeça explodindo, porque eu estava até comentando como é a Edina. Mas você prestou atenção? Muito, porque eu... É uma parte ou outra. Você viu que de vez em quando ele vaza. De vez em quando ele dá umas voadas, né? Aí eu falava uma palavra, ele... Opa, esse que eu quero ouvir. Só que eu pego aqui, aqui, aqui e entendo tudo. Você está dando um armo para eles. Mas, mano, é o seguinte. Eu gostei muito pela questão de... Porque, ao mesmo tempo, fico tentando solucionar uma outra dor, né? Porque você realmente... A inovação, ela parte de resolver problema e trazer cura para uma dor. E agora eu fico assim, caraca, velho, como é que... Tem um monte de criança aqui, velho. Vai passar, estão crescendo e... Cara, estão em colégio público, por exemplo, a maioria. E os presídios... E não vão chegar nesse... E não vão ter acesso a isso. Quantos vão querer abrir mão do seu método de ensino para abraçar um outro? Tipo assim, eu estou assim, cara. Tem que ter voz, tem que dar voz mesmo, gente. E esse... Só que, ao mesmo tempo, eu fico assim. Falei, cara, e eu fico... Cara, cadê os... E os adolescentes, os jovens, os adultos? Tipo, igual eu. Tipo assim, é muito recente. Eu sempre soube que eu batia fora do bumbo. Só que eu nunca tive uma... Algo específico, assim. Foi uma brincadeira, semana... Algumas dias atrás, que a minha esposa... Eu assisti um podcast, assim, vi um doutor lá que era de TDAH. Aí eu falei, caraca, velho. Eu acho que eu tenho essa parada aí mesmo. Mas só você que não sabia que você tinha. Aí minha esposa foi e começou... Não, deixa eu pegar aqui. Eu peguei o material... Eu tenho mais uma lista de problemas que você tem. A gente brincou até no Instagram. Ela falou assim, vamos lá. TDAH, faz isso e isso e aquilo. Check. Cheguei lá, deu. Check. Check. Cara, tudo. Tô. Bati tudo. Mó galera, mano, descobri que eu tenho essa fita. Agora falando de Dlexia, eu falei, caraca, acabaram e entendi de novo. Descobrindo meus problemas. É. Check. Tipo assim, cara, eu tô com 36 anos, faço um monte de coisa. A Dlexia não é disso tudo. Mas assim, é tão legal quando você se... Pô, cara, tô com 35, na verdade. 35 anos. Falei, cara, eu tô agora realmente me descobrindo, me aceitando por uma coisa que você conversando aqui, nada especificamente de eu ir atrás, sentar com profissionais da área pra me consultar, pra fazer alguma coisa. Eu falei, cara, mas é muita coisa. Depois, em poucos dias, assim, que eu comecei a entender, assisti uns podcasts, ver as soluções. Eu vi um dos vídeos que eu vi, falou assim, os benefícios do TDAH. Falei, caramba, tem benefício nisso? Deixa eu ver. A hora que o cara falou, eu falei, mano, é verdade. Eu realmente mando muito bem nisso, nisso, nisso. Ele falou, cara, então foque nisso. É o potencial. Então, muita coisa que você tava falando aqui, que eu tava aqui, era exatamente fazendo uma coisa que eu faço há muito tempo. Então, eu peguei temas aqui específicos, coidei, salvei, dei o print, porque depois, quando é um assunto que me interessa, eu vou destruir de ler e assistir tudo a respeito disso. Então, eu fico assim. E vai falando, pô, abre um outro duto aqui. Eu falei, cara, eu preciso descobrir algo a respeito disso. Eu cometi um crime na minha vida. Eu vou contar pra vocês. Teve uma fase que eu gastei muito tempo, uns 10 anos, dando muita palestra, atendendo pessoas individualmente. E teve uma hora que eu tirei tudo o que tinha na internet, tudo o que eu tinha escrito, tudo. Mandei recolher tudo. Hoje sai, sai matérias minhas, pessoas que já escreveram, que tinham e escreveram, escolas que usam. Mas por que eu tirei? Porque eu precisava me reservar pra esse mestrado, doutorado, e ir pra construir o material de excelência. A gente tem vários autores, mas uma coisa é o fecho da autoria, eu tenho que fazer. Quer dizer, aquilo que vem ainda tem que ser fechado, né? Porque, como eu sou disléxica, numa leitura eu já sei onde pega. Então, eu tenho que fazer a leitura de tudo. Então, eu deixei. Eu não estou mais... Quase não faço mais palestra, não saio. Tanto acho que quem foi você que chamou? Quem foi que chamou? Você ficou chateado quando eu disse assim, não posso? Eu falei, nossa, ela é orgulhosa, mas... Ai, meu Deus! Tudo bem, Jesus vai cobrar. Jesus vai cobrar. Você já lida com alguém assim, né? É, o Bruno já é assim, já é orgulhoso. Nem ministrar quer mais. Eu realmente entendi que, sabe, é uma necessidade tão grande, e eu sou uma pessoa que eu não consigo ver um problema. Uma vez me ligou uma pessoa de São Paulo, ela era uma empregada doméstica, ela ligou para a clínica, tinha clínica, mas a patroa dela, que estava pagando, queria que fosse comigo o atendimento. e eu, meu Deus, eu não vou atender. Mas chegou uma hora que a mulher insistiu tanto e eu disse, olha, será que é porque ela está dizendo que é uma empregada doméstica, que eu estou fazendo diferença? Pode ser rico, pode ser quem for, eu não posso ficar parando para atender. Mas aí eu parei e atendi. Mas era, Bruno, era assim, todos os dias chegando gente para ser atendida. É muita gente com dificuldade, com necessidade. Vinha gente de muito fora para atender. Então, eu dei uma parada. Porque, sem ter ferramenta e metodologia própria, eu estou atendendo um. Eu não faço diferença no Brasil. Não tem escalabilidade. Você entendeu? Não tem escalabilidade. É. Claro que, quando eu sei de uma situação como essa, eu já pedi, não fala para mim. Porque, se você falar, eu vou me virar nos trinques, mas eu vou atender a pessoa. E veio a mulher assim, com a filhinha. Eu fiz o teste. Não era tanto problema assim. Dei as dicas para ela. Ela disse, eu tenho que trazer toda semana na clínica. Você não vai precisar de nada. Meu amor, eu vou te explicar direitinho. Eu liguei para a pessoa, a senhora que ela trabalhava. Expliquei, dei os materiais. E ela foi atendida. Necessidade, Bruno, eu até evitar. Por exemplo, agora. Vai acontecer. As pessoas ficam ligando. Elas querem saber. Elas querem conhecer mais. Mas é difícil atender pessoalmente todo mundo. É por isso que a minha cabeça está fritando. Porque, para mim, já tem que vir com uma startup nisso daí, já tem que vir com trazer uma tecnologia para mais pessoas. É que eu estou com a cabeça nos adolescentes, adultos. Igual eu. Falei, cara, eu precisava de um material, de um... Falei, medindo aqui agora. Falei, cara, o que você tem é extremamente inovador. Só que a inovação caminha junto com a tecnologia, que é um dos dois braços. Mas nós temos... Inovação e tecnologia. Seria muito legal ter um material para pessoas que estão, onde estão agora, conseguirem acessar e descobrir. Talvez tenham um time de ferramentas para eles poderem ler. Eu desenvolvi há 15 anos atrás uma plataforma e utilizamos dentro da escola para utilizar a partir da segunda poda neural, que se chamava PSI. Qual foi o problema do PSI? Eu dependia de um gestor para fazer. E o gestor não tinha paciência de lidar. Imagina, em uma sala, um monte de disléxico. Tem noção? Era difícil. Então, agora, essa mesma plataforma que tem recursos maravilhosos, porque ela vai medindo mesmo a pontuação neural, a gente está transformando na plataforma ative. Então, a partir do primeiro ano... E é online? É. A criança vai trabalhar na casa dela, vai ter motivações para trabalhar. E ela vai crescendo gradativamente. Ela pode fazer isso, porque ela vai receber premiações dela mesma, sem pais interferirem. Também não posso dar nada que seja um prêmio da escola, porque, senão, o pai vai fazer por ele. E o meu objetivo não é esse. É que eles tenham a alegria de tentar fazer acertar e errar. E é pelo acerto e erro que se aprende. Antes de você acertar, Bruno, você erra. E o medo das pessoas é errar. Sabe como eu ajudo muita criança? Eu tinha um que uma vez disse assim... Poxa, você não faça porque eu não sei. Eu digo, ok. Você não sabe? Ele disse, não. Eu digo, então, faça errado. Como? Eu digo, eu quero que você faça errado. Mas eu não sei fazer. Eu digo, então, por isso que eu estou te pedindo. Faça errado. Porque, do errado, o professor entende o que a criança tem, o que ela precisa. Então, é preciso uma plataforma para jogar no mercado e fazer isso acontecer. Sabe quantos anos eu estou construindo essa plataforma? É para 15 anos. O sistema crescer, 10 anos. É um investimento altíssimo. O investimento para esse trabalho que eu faço foi muito maior do que os prédios que foram construídos na aba. É muito dinheiro investido. E, se não fosse a graça e o amor de Deus, eu já tinha desistido. Uma escola, agora, esse ano, passa uma determinada editora, chega lá, faz uma negociação, paga a multa, porque existe uma multa, para pagar, se caso desistir. Até porque existe todo o preparo antes, tem um custo para isso. pagou a multa, deu um ano de graça o material deles. E a escola aceitou. Então, você está vendo, é um mercado completamente poluído. O mesmo grupo comprou todos os materiais didáticos, está todos juntos. E essa tem uma meta. Sabe qual é a meta? Porque o nosso material é um material diferente. E porque tem uma metodologia que, de fato, a criança não tem como sair sem estar com o caráter de Cristo. Eu digo isso para os pais abertamente. Se você não quer o caráter de Cristo no teu filho, não traga. Porque vocês não vão poder mais tirar. Eu não estou falando de religião. Sempre digo isso. religião, se fosse bom, o mundo estava maravilhoso. As maiores guerras, tudo o que aconteceu foi por conta de religião. Eu estou falando da palavra de Deus sendo vivida, plantada no coração. Eles vão viver automaticamente, porque os princípios, esses valores vão estar ali. E é claro que a minha luta é muito grande. Eu estou lutando contra uma potestade imensa de pessoas criando material. Nunca teve material cristão no Brasil. Foi a primeira a lançar. Hoje, toda semana, saiu. Não vai dar em nada. Vão começar, daqui a pouco param, porque dá muito trabalho. Eu trabalho, por exemplo, agora nessa renovação de material. Estou acordando três horas da manhã para trabalhar. Olha a minha cara. De cansada. Estou abrindo uma brecha mesmo hoje. Por quê? Porque eu entendo o amor de vocês quando fazem o trabalho de vocês, que é trazer pessoas, sentar aqui e ir por elas. Essas lindas ali estão... Não, a gente quer falar. Ótimo. Porque eu sei de uma coisa. Eu sei que, quando essas escolas implantarem, há metodologia a crescer. Que é muito melhor do que implantar só o material. de fato, os pais vão ter essa referência. Eu tenho hoje professoras que se converteram na escola, que hoje estão dentro da... de igreja, são líderes de igreja, pastores, que começaram dentro da nossa escola. E, olha, tudo TDAH, dava um trabalho danado. É. Oxi! E um deles, só para você entender a dimensão, muito problemático, eu lembro que eu tinha uma coisa quando eu entrava na sala de aula que eles criavam alguns problemas de vez em quando. E, geralmente, eram os mesmos que criavam problemas. Eu entrava e dizia assim para eles, olha, estou aqui para a gente resolver alguns problemas que vocês criaram. Eu disse, vamos lá. O que a palavra de Deus diz? Eles já diziam, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu disse, ok. Então, vamos ao sacrifício. Já não obedeceu. Já não obedeceu. Vamos ao sacrifício agora, né? Quem morre primeiro... O que era legal é que eles tinham que dizer... Batatinha frita. A punição, né? E eu achava legal que, muitas vezes, eles pediam coisas muito severas. Quer dizer, não precisa ser tanto. Vamos menos. Vamos começar com menos. E esse menino... Houve muitos problemas na casa dele, separação dos pais e tudo mais. Ele dizia que a coisa que ele mais queria fazer era sair da escola. Ele era rebelde. Eu disse, tá bom, você pode sair, não tem problema, mas você vai levar a palavra de Deus junto. E ele saiu o primeiro ano fora da escola, entrou em drogas e bebedeiras, se envolveu numa briga, foi preso. E ele teve uma experiência com Deus, sabe aonde? Preso, vomitando, com a cara no chão. Ele disse assim, naquela hora, bêbado, eu vomitando, que eu não tinha força, eu caído naquele vômito. todos os versículos que eu aprendi na Ágape era como se fosse um filme passando no meu cérebro. E ali, Deus começou a me mostrar em cada um desses versículos o que ele tinha de plano para a minha vida. Ele voltou para falar comigo, ele vinha com a Bíblia na mão. Já estou fazendo seminário. Então, a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Nunca, Bruno. Então, eu entendo a educação como a única salvação para o nosso país. E a gente tem hoje, graças a Deus, um governo que está nos apoiando, que ele está fazendo do próprio Planalto um local onde seja um multado senhor. Não está sendo fácil para ele. Nós temos orado muito pelo nosso governo. E agora, também chegou a hora de se posicionar. Os cristãos que começaram a se posicionar. A gente teve uma busca de escola cristã incrível na nossa escola. Eu estou agora de julho para lá e tenho que dar um jeito de construir mais espaço. Por quê? Porque os pais começaram a entender. E eu não vou dizer que são pais cristãos, não. São pais que, às vezes, eu não creio em nada, mas eu quero que meu filho creia. Por quê? Porque há uma diferença. e Deus vai fazer algo tremendo nesses últimos anos agora. Vai fazer. E vai fazer pela educação. Então, não preciso estar no Ministério da Educação. Eu não preciso, não quero estar lá. Eu quero ser livre no Senhor, ter essa unção de Deus para poder alcançar as escolas, motivar, fazer com que esses professores comecem a ser os melhores professores do mercado, porque, infelizmente, as escolas cristãs perdiam muito por causa de professores fracos que não tinham conhecimento. Agora, não. Nós queremos equipar e sermos os melhores. E, quando falarem das nossas escolas, vão falar aquela escola. Transforma e faz diferença. Esse é o nosso desafio. É o nosso desafio.